Música Moacir Assunção é jornalista, historiador e professor do curso de comunicação social da Universidade São Judas Tadeu. Ele vem ao Arte Letra para falar sobre o seu nono livro, Nem Heróis, Nem Vilões, que narra a sangrenta guerra do Paraguai. O Arte Letra volta já. Música Olá Moacir, tudo bom? Olá, tudo bem, e você? Ótimo, você é especialista em temas históricos, não é Moacir? Você colabora com revistas de história, a revista História Viva e a outra que fala sobre as aventuras na história. Esse livro que você está lançando é a sua nona obra, Nem Heróis, Nem Vilões. Todos os seus outros livros, incluindo este, são frutos de pesquisas que você faz, Moacir? Sim, alguns são livros de pesquisa, né? Tem um livro sobre Lampião, tem também uma pequena biografia do Luiz Carlos Prestes, e aí tem outros livros de outras áreas. Esse sobre Lampião, você foi indicado para o Prêmio Jabuti também, em 2008, não é? Exatamente, cheguei aos cair dos finalistas do Prêmio Jabuti, concorrendo com 1808, que é um grande sucesso editorial. Olha, e você participou também, não é? Estive lá também. Foi indicado. Como é que surgiu a ideia, Moacir, de você fazer um livro sobre a guerra do Paraguai? Bem, Maria José, esse tema é um tema que me interessa desde o tempo do colégio, né? É uma guerra que sempre me chamou a atenção, porque era uma guerra muito longa, uma história muito curiosa, que me chamava a atenção, e tinha vários fatores que eram curiosos para mim. E aí, depois, já acabando o colégio, eu fui trabalhar como livreiro e tive acesso a um livro. Eu fui lançado no final, no começo dos anos 80, chamado Genocídio Americana, Guerra do Paraguai, um livro de um jornalista chamado Júlio Queavenato, que foi o que despertou mais ainda o meu interesse sobre a guerra. E aí eu comecei a pesquisar, montar uma biblioteca, aos poucos fui começando a viajar para o Paraguai, e fui coletando esse material para transformar no livro. E a gente acaba descobrindo até que tem outras versões, além do que a... É, então, você fala que na sua pesquisa, isso eu gostaria de saber, porque você como historiador e como jornalista, você acha que usa os conhecimentos, as metodologias dos dois lados para fazer a pesquisa. E você conta que há outras versões sobre a história do Paraguai, não é? É verdade, a Guerra do Paraguai é possivelmente o tema mais polêmico da história brasileira, tem mais versões. Por quê? Porque, num primeiro momento, a Guerra do Paraguai é vista, assim, já no começo da República, como uma opereta militar em defesa da liberdade, contra um tirano sanguinário. Aquela coisa toda, então, ela tem uma configuração meramente militar, só escritores militares de origem militar escrevem, é um assunto que não está afeto à academia. E, no segundo momento, aparece a chamada corrente revisionista, que é lá pelos anos 80, esse livro é o principal, o livro que eu citei, o Genocida americano, exatamente, é o principal representante dessa corrente, que dá uma outra roupagem, que pinta o Paraguai como se fosse uma república quase socialista, Lopes como um herói socialista, a Inglaterra... Uma outra visão, não é? Uma visão completamente oposta à primeira, e que, naquele momento, ela sacudiu o conhecimento sobre a Guerra do Paraguai e reavivou o interesse que estava esquecido sobre o assunto. E agora, mais recentemente, no povoal dos anos 2000, entre 90 e 2000, começa a surgir uma terceira versão, que é mais equilibrada. Ela é mais isenta de preconceitos ideológicos de parte a parte, e ela vai, se aprofunda mais na história, considerada a tendência, assim, mais historiográfica. Você está mais conforme essa última versão. Isso, estou mais de acordo com essa última versão. Se percebe pelo seu livro, porque você tenta trazer fatos ou ideias que não eram ainda comuns, não eram tratadas como interesse dos Estados Unidos, não é? Isso, exatamente. Em se aliar ou então em apadrinhar um pouco o Paraguai. Nós nunca ouvimos isso ou lemos isso em outras obras, não é? Pois é. Você diz que a Guerra do Paraguai foi, e é verdadeiro isso, o maior conflito armado da América do Sul. Você conta bem no seu livro isso. O que levou esses povos a enfrentarem esta guerra? Qual foi a motivação? Olha, havia uma disputa por território antiga, entre Brasil e Paraguai, entre Argentina e Paraguai. Havia alguns conflitos de fronteira entre Brasil e Uruguai. Esse, o Brasil acaba em algum momento invadindo o Uruguai, a pedido de um grupo de gaúchos que estão incomodados com o novo governo e dizem que estão tendo problemas e brasileiros estão sendo atacados e tal. E o império acaba invadindo o Uruguai. Mas nem de longe imagina que isso vai causar a Guerra do Paraguai, vai ser uma das causas principais. Então, o Paraguai havia avisado o Brasil que se o Brasil invadisse o Uruguai, eles tinham um relacionamento muito forte com o Uruguai, muito próximo, e vários diplomados uruguaios haviam ido à Assunção e tinham convencido o Sorono Lopes que o Brasil invadiria o Paraguai também. Então, o Paraguai diz que seria casos belli, ou seria caso de guerra. No entanto, o Brasil ataca porque o Brasil não dá a menor importância para o Paraguai na época. E a guerra acaba acontecendo em função, eu conto essa história no livro, a uma série de desencontros diplomáticos de parte a parte, há um desejo latente de guerra em parte até do Paraguai, o Paraguai tem um desejo a ser ouvido como uma nação importante na região que não era, de fato, a Argentina e o Brasil que eram os dois países principais, e a guerra acaba acontecendo de uma forma inesperada para a maior parte dos que acabam sendo envolvidos nessa história. E eles tinham a impressão, você relata isso, que seria uma guerra muito rápida, só de tomar posse e acabar, e na realidade não foi bem isso que aconteceu. A guerra foi cruenta, foi a segunda guerra do continente americano, superada só pela guerra de secessão, morreram qualquer coisa perto de 300 mil pessoas, é uma mortandade muito grande, e durou seis anos, ao contrário de se imaginar, porque o Brasil praticamente não tinha informações sobre o Paraguai, a Argentina sabia muito pouco do Paraguai naquele momento também, o Paraguai era um país muito fechado, que aos poucos estava começando a se abrir, constituiu uma pequena industrialização, era um país iniciando o processo de desenvolvimento que foi destruído com a guerra. Quais foram, você mais ou menos já falou isso, os países que se envolveram nessa guerra, e o que foi a Tríplice Aliança? Conta um pouco para nós. Bem, a guerra reuniu o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, por isso que é exatamente a Tríplice Aliança, a aliança de três países, houve uma guerra na Europa com nome semelhante, era a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, isso já no século 19 também na Europa, e aí acabou se constituindo essa aliança, curiosamente é a aliança entre dois rivais históricos, o Brasil e a Argentina sempre foram rivais históricos. E se constituiu essa aliança contra o Paraguai. A gente acha um pouco esquisito. É, então, por que que a Argentina teria interesse nessa... É, a Argentina acaba, em determinado momento da história, apoiando o grupo que derruba o governo do Uruguai, o Brasil e a Argentina ficam do mesmo lado naquele momento histórico, por uma série de coincidências históricas, até o regime, os governos que estavam em cada um dos países eram liberais, eles tinham algum entendimento. Então, naquele momento, o governo de Mitre e o governo de Pedro II tinham uma certa afinidade ideológica. E a Argentina tinha interesses comuns com o Brasil. E o Brasil sabia que, para enfrentar o Paraguai, imagina, o Brasil é aves raras na América do Sul, o único país que fala português, a única monarquia, o país com estruturas culturais completamente diferentes, nada a ver. Então, se o Brasil fosse... Do lado hispânico, né? Do lado hispânico. O Brasil cercado por pequenas repúblicas hispânicas e um império com características culturais, ideológicas completamente diversas. Então, por isso que o Brasil fez questão de conquistar outros países de fala espanhola para o seu lado. Para se aliar, hein? Sabendo que isso conseguiria... E também porque o Brasil ficava longe do Paraguai e não tinha uma base de abastecimento. Ah, precisaria do apoio ali, né? Precisaria desse apoio. E o Brasil acaba arrebanhando o apoio da Argentina e do Uruguai, que entra como contrapeso, embora seja um país muito fraco, muito pequeno. Mas o Uruguai também entra e a Argentina entra e é surpreendentemente até, porque parte da Argentina, na verdade, marcharia com o Paraguai. A região de Corrientes, região de Entre Rios e Corrientes, regiões importantes da Argentina, próximas do Paraguai, que também falam Guarani, também são bons vinetes, tem muita identidade cultural, assinidades culturais, eles se aliariam. Então, o Brasil, na verdade, ele se alia com a parte da Argentina mais próxima de Buenos Aires, que é a região dominada pelo governo central. No interior, o Brasil é considerado inimigo, tanto que parte desses argentinos lutam contra o Brasil. Contra o Brasil. Essa foi a tripse aliança, então, né? Essa foi a tripse aliança. O Uruguai tinha algum interesse nisso ou foi levado pela Argentina? O Uruguai foi levado porque, na verdade, o governo uruguai da época da guerra tinha sido colocado pelos brasileiros e argentinos. Havia uma dívida de gratidão. Eles tinham dois partidos, né? Que eram totalmente opostos. Opostos. Então, houve essa guerra do Uruguai antes, que tem o episódio de Pai Sandu, em São Paulo tem o Largo do Pai Sandu que lembra esse episódio. E essa guerra é que acaba levando a grande guerra de forma completamente inesperada. Há uma série de tentativas, tratativas para se evitar a guerra que não é evitada e se conduz a essa mortandade que é terrível na história dos países. A Argentina e o Uruguai, num determinado momento, eles abandonam essa guerra ou eles continuam até o fim? Eles vão ao Brasil só com eles. Em tese até o fim, mas no fim, do meio para o fim, a guerra é simplesmente brasileira e paraguaia, né? Por quê? Porque a Argentina tinha um pequeno exército, mas começam a acontecer rebeliões às montoneiras nas Argentinas. Então, o exército argentino volta inteiro, quase que inteiro, para a Argentina para enfrentar essas rebeliões contra o governo, em parte, causadas pela guerra também. Eram inimigos da guerra se manifestando. Então, o exército argentino, no fim, ele tem uma presença simbólica. Ficou mais o Brasil mesmo, né? Ficou mais o Brasil e o exército uruguai já era muito pequeno. Pequeno. Então, o que ficou dos uruguaios lá, basicamente, muito poucos. Só representativo, né? Então, a guerra, no fim, ela é suportada pelo Brasil e os mortos são praticamente quase todos brasileiros. O esforço econômico é brasileiro. E, no fim, a guerra, ela tem como uma das consequências, ela quebra o império financeiramente. E traz a república. É uma guerra muito custosa, muito pesada. Na sequência, né? Isso que ocorre. Exatamente. O descontentamento com o império. O que é o militar, é o fim da escravidão. Várias coisas que, vários fenômenos históricos que estavam, na verdade, represados e surgiram e, consequentemente, estavam latentes. Eles surgiram na guerra, que é um divisor de águas, né? A guerra, ela muda o Brasil para sempre, ela muda o Paraguai, ela muda todos os países que estão envolvidos diretamente. Que, afinal de contas, são os países que formaram o Mercosul. Que hoje estão aliados e brigando, às vezes, por causa do Mercosul. Então, são os quatro sócios fundadores do Mercosul, são exatamente os quatro países da Polícia e Aliança. Os quatro países envolvidos na guerra. Os três e o Paraguai. Ótimo. O Artileta vai para um rápido intervalo e, no próximo bloco, Moacir Assunção fala mais sobre a guerra do Paraguai. Daqui a pouco. Até já. Até já. Tchau. Tchau. O Artileta está de volta com o jornalista Moacir Assunção. Autor do livro, Nem Heróis, Nem Vilões. Então, Moacir, você tem como quase uma sequência do título do seu livro, né? As expressões, curepas, caboclos, cambás e macaquitos. A quem se refere? Quem são? A quem são dadas essas expressões? Essas expressões, Maurício José, se referem a exatamente todos os contedores que participaram da guerra, né? Os curepas são os argentinos. A expressão é curepas. A expressão significa o coelho de chancho ou o couro de porco, porque eles são claros, eles são brancos, eles têm pele clara. Ah, porque eles são claros. E os paraguas, em geral, são quase todos indígenas, de ascendência indígena. De pele escura. De pele escura, né? Mais escura. Os cambás, isso é gambá, em Guarani, são os brasileiros por causa do grande número de soldados negros. Olha! A gente tinha um grande... não eram todos escravos, apenas um pequeno contingente era de escravos. A outra parte era de negros alives, alibertos, negros forros, alforreados. Mas então eram os cambás, eles chamavam os brasileiros, os paraguas chamavam os brasileiros de cambás. Macaquitos também são os brasileiros. A expressão vem de macaco, né? O macaquinho. Como eles não estavam muito acostumados com o contato de homens negros, eles estranhavam até... Aquela região não tinha quase negros, né? Não tinha. Era só indígenas e descendentes europeus. Indígena e os poucos espanhóis, os criodos, né? Criodos, né? E os caboclos são os paraguaios, porque eles eram todos meio indígenas e os brasileiros, principalmente do interior, a gente chama de caboclo. Caboclo. A pessoa que tem a pele um pouco mais escura, mas pendendo para o indígena do que para o negro, né? Então, são esses personagens, eu quis comentar isso aí, porque tem a ver com esse período da guerra, né? E assim, curiosamente, até hoje se chamam os argentinos no Paraguai de curepas, principalmente em Assunção. Ah, é? Então, o apelido da guerra sobrevive, os curepas. Agora, os brasileiros, eles chamam de rapai, que é o nosso rapaz. Quer dizer, esses apelidos, na época, eles tinham um tom pejorativo, muito agressivo. É, curepas, eu acho mais pejorativo. É pejorativo. Podia chamar de couro de porco. Couro de porco, né? Quer dizer, era uma coisa assim, o couro de porco é branco. Então, e aí eles tinham essa... O Paraguai, o médio, ele considerava que o homem negro era inferior, socialmente, culturalmente, racialmente, né? Então, também essas coisas eram usadas um pouco como arma de guerra, né? Há uma batalha de papel, né? Os paraguaios tinham muitos jornais satíricos, tinham pelo menos dois jornais satíricos. Conta uma passagem aí de uma lei, um decreto que saiu, conta aí para nós. Eles fizeram um decreto no jornal Cabichuí, Cabichuí significa vespa em Guarani, né? Era um jornal satírico distribuído para as tropas, para manter o moral das tropas elevado. Em determinado momento, eles criam um decreto de brincadeira, que ele diz assim, quando o exército brasileiro atacar de dia, durante o dia isso é macacada. Macacada. Deve se chamar de macacada. Quando atacar à noite, é macaquice. Mas olha só. Era uma forma de provocar. O imperador sempre aparecia nesses desenhos retratados como um grande macacão com coroa na cabeça. O Duque de Cacias ou como macaco ou como uma tartaruga, porque eles diziam que ele era muito lento nas ações. Então, era uma... Era ele o excelentíssimo, como é que era, macaquíssimo? O rei era o grande rei macacão e o Duque de Cacias o grande general macaquíssimo. Mas olha... Quer dizer, a essência do exército brasileiro era de negros, basicamente. Os oficiais eram brancos e, claro, também havia muitos soldados brancos, mas havia um grande porcentual de soldados negros. Uma forma pejorativa, né? Tanto o curepas como o macaco, o macaquitos, deles se tratarem, não é? É, porque eles também chamavam parte dos uruguaios de macacos também, macaquitos, porque também havia grandes contingentes de soldados negros no exército uruguaio também, assim como no argentino. Até essa expressão, bucho de canhão, é uma expressão da guerra, porque todos eles foram para a frente de batalha. Os negros brasileiros, uruguaios e argentinos morreram, quer dizer, a guerra acabou sendo usada. No fronte mesmo, né? Estavam todos no fronte, estavam lá para morrer, basicamente. Moacir, você tem uma forma de mostrar os acontecimentos, assim, eu acho que já te falei isso, que mescla as técnicas, as metodologias do jornalista e do historiador. E você traz também a figura do Solano Lopes de uma forma muito interessante. Afinal, ele é visto como um herói ou como um ditador, na sua concepção? Bem, o Solano Lopes, é por isso que eu fiz questão de deixar o livro como conhecido, nem heróis nem vilões, para dizer que não havia os bonzinhos e os mauzinhos, né? Todos nós, em algum momento, somos bons e somos maus, nós somos seres complexos, né? O Solano Lopes é um personagem bastante ambíguo, bastante complexo. Ora, ele se revela como um homem justo, como um governante justo, que trouxe progresso para o Paraguai, embora boa parte do progresso do Paraguai deva ser debitado, creditado ao pai dele, o Carlos Solano Lopes, né? Que foi o antecessor dele. Mas, em algum momento, ele é assim, mas, a maior parte do tempo, ele é um ditador. E, em alguns momentos, ele é um ditador cruel. Ele faz coisas absurdas, horríveis. Porque o Paraguai, na verdade, era uma grande instância, dominada, com mão de ferro, pela família Lopes. Como tinha sido dominada antes, pela família, pelo Francia, que é o primeiro presidente do moderno Paraguai e que era, na verdade, descendente de brasileiros. Ele se chamava França, ele espanholizou o seu nome. O sobrenome. O sobrenome, ele deu uma característica mais espanhola, mas, possivelmente, ele descendia de paulistas. E era o França, era uma figura que governou durante muito tempo o Paraguai. Então, na verdade, o Solano Lopes era um ditador, sem dúvida. É que, também, isso não era nenhuma novidade na América da época, né? E a outra, a ditadura ali passou de pai para filho, né? É, na verdade, é quase como se fosse uma monarquia absolutista. O filho dele, o Pancito Lopes, estava sendo preparado para ser o próximo presidente do Paraguai. Com certeza, se estabeleceria uma espécie de uma dinastia familiar. Era uma grande instância, né? E só eles tinham poder e dinheiro, e eram muito bem tratados. Ele era descendente de espanhóis, de crioulos espanhóis, muito bem postos. Então, era um ditador, sem dúvida, né? Mas tinha, às vezes, uns lampejos de homem bom. Tinha, ele também não era. Tinha, em determinado momento, ele se recusa a estimular a guerra de corso, dar cartas de corso para que corsários, piratas, atacassem a esquadra brasileira, o que é um ato de nobreza. Em vários momentos, ele demonstrou uma grande nobreza. Mas é claro que o seu governo era uma ditadura muito semelhante com o que a gente viu na América, em toda a América Latina, nos anos 20, lá do década de 50, 60, 70. Mais recentes, né? Não diferia muito. Outra coisa que me chamou a atenção também, o que são os piráguês? Pois é, esses... Esse termo, o que é que significa? É muito curioso. Eu gosto de usar muito esses termos em Guarani, que a Guarani é uma língua muito bonita, muito formosa, ela soa muito bem. E os piragüês, na verdade, que é a... Ah, é piragüês? Piragüês é a pronúncia correta? Eles são, essa expressão quer dizer, pés de pluma em Guarani. Pés de pluma? Pés de pluma. Quer dizer, aqueles que conseguiam entrar em todos os lugares sem ser notados. Entrava, saia e ninguém notou que ele entrou, porque ele tinha um passo leve, como se fosse uma pluma. Eram os espiões do governo paraguaio, pagos pelo governo para espionar os outros paraguaios. Na verdade, o Paraguai era uma ditadura que tinha uma grande quantidade de espiragües. Era dentro do próprio país, eles faziam? Isso, eles espionavam os demais paraguaios para saber quem estava falando mal do governo, quem era contra a guerra, quem estava conspirando contra o governo. E eles estavam em todo o Paraguai. Eles eram cidadãos comuns, outros eram militares, mas estavam espalhados em todo o Paraguai para espionar, basicamente. E aí, muitas vezes, cidadãos paraguaios contrários à guerra, ou contrário aos López, eram capturados, mortos e desapareciam, simplesmente. Como as ditaduras costumam fazer. Certo. A pessoa simplesmente não existe, ela desapareceu. E até se criou, tinha um ditado na época do Paraguai que dizia, assim, se o piraguê não pegou, o esteiro pegou, quer dizer, a área alagada. Então, a pessoa simplesmente desapareceu. Ela desaparecia, mas ele já havia sido seguido? Já tinha sido seguido, as pessoas apareciam tudo sobre ele. Esses piraguês também espionavam os diplomatas estrangeiros. Eles eram, eles tinham um poder no Paraguai. E eram muito estimulados pelo governo. Sem dúvida, para se manter, ele tinha que saber o que se passava, não é? Então, eu uso muito, assim, a guerra é cheia de expressões. Todos os combates têm nomes em Guarani. E eu gosto de usar porque isso é bacana, isso dá bem a dimensão do que falar. E era da época, da região, não é? Da época, né? Caracteriza bem. Exatamente. Porque o Paraguai, que era um país tão pequeno, isso também me causou surpresa ao ler, né? As informações que você traz. Ele tinha um exército tão forte, com 80 mil homens. Os outros países, dali do Cone, ninguém tinha um exército assim. Ninguém tinha. O exército paraguaio era muito poderoso, muito bem armado. Era um exército de ponta, para a época, comparável ao exército dos europeus, por exemplo. Então, eles conseguiam as armas. É, porque o Paraguai era um país, primeiro, a dívida externa do Paraguai era muito pequena, né? O Paraguai tinha um volume razoável de exportação e tinha um contato muito forte com a Inglaterra. O Paraguai mandou muitos, trouxe técnicos ingleses para cá, mandou muitos estudantes. O próprio Solano López vai para a Inglaterra, passa um tempo lá na França. Então, o Paraguai tinha dinheiro. E o Paraguai criou esse exército porque, exatamente no momento do governo López, o Paraguai queria aparecer como uma força, como uma potência, ser reconhecido como uma potência na região. E o Paraguai é um país muito pequeno, um país que não tinha saída para o mar. Ele achava que, para ser reconhecido como potência, ele tinha que ser muito bem armado, delicamente preparado. Então, você vê, o exército paraguaio era mais de quatro vezes o tamanho do exército brasileiro, que era só de 19 mil homens. Então, eles montaram um grande exército que a intenção era ser ouvidos na região, serem reconhecidos como potência e respeitados. Porque, na verdade, lá naquela época, como hoje, as grandes potências da região eram o Brasil e a Argentina, que disputavam a sua premissão. E o Brasil e a Argentina não sabiam que eles tinham um exército com tantos homens? Não sabiam, eram muito mal informados. O Paraguai era terra ignota, não tinha mapa do Paraguai, ninguém sabia ao certo a população do Paraguai. Eles vendiam a história de que a população era muito maior para intimidar os vizinhos. Na verdade, era muito menor. Era um país muito pouco conhecido. O embaixador brasileiro, na época da guerra, ele chega ao Paraguai meses antes de começar os preparativos para a guerra e ele não consegue informar o Itamaraty disso. Então, era um país muito pouco conhecido, que as pessoas não sabiam quase nada sobre isso. E muito menos sobre o Francisco Solano Lopes. Porque é aí que eles tomaram essa surpresa que foi a guerra de se tornar tão longa, né? Você traz no livro várias fotos e da personagens de época, lá da época. A primeira que você, que eu achei que vale a pena nós comentarmos alguma coisa, gostaria que você comentasse, é a do Duque de Caxias, não é? Que você nos traz. Ele foi o principal general, o líder brasileiro? Isso. O Duque de Caxias, ele foi o único brasileiro que conseguiu o título de Duque. Nenhum brasileiro tinha conseguido antes. E o Duque de Caxias pode ser considerado o grande organizador do Exército Brasileiro. A entrada dele na guerra é estratégica, porque havia uma briga dos conservadores e os liberais, as duas grandes forças políticas. O imperador colocou ali na guerra, no comando brasileiro, o único general que era respeitado por todos. E era o caso dele? Que era o próprio Duque de Caxias. Tanto pelos conservadores, ele era um conservador, como pelos liberais. E, Duque de Caxias, o grande papel dele na guerra é que ele é o grande reorganizador do Exército, que estava bastante desorganizado quando ele chegou. Ele chega já com a guerra em andamento. Você comenta também sobre o general Osório. Ele teve um papel também de destaque? Isso. Se iguala, se aproxima do Caxias ou não tanto? Para mim, o Osório é o personagem que... O único capaz de rivalizar com Caxias. Era um general gaúcho e que era muito bem visto por todos os soldados e era muito próximo do Caxias. No fim da guerra, eles se desentendem e se tornam inimigos. Em determinado momento, eles param de se falar. Mas eles são... Para mim, o Caxias é o grande personagem brasileiro da guerra, o grande personagem militar. A outra foto também que eu achei bastante oportuna é o Palácio de Lopes. Aqui você traz a foto na época em que os brasileiros já haviam tomado a assunção, tinham tomado posse do palácio e não dá muito bem para ver na foto, mas é a bandeira do Brasil que está tremulando lá em cima. E esse palácio continua lá e é o palácio do governo atual no Paraguai. Esse palácio foi construído ainda no fim do governo do Carlos Lopes, baseado no Palácio de Versalhes. Se chamava Casa de Lopes, até hoje se chama Casa de Lopes, é a série do governo Paraguai e está com a bandeira do Império, porque o Brasil, em janeiro de 1869, atacou a assunção e tomou a assunção. E o palácio é o mesmo, ele permanece com as mesmas características, eu estive lá onde mora o atual presidente do Paraguai, o Federico Franco, é fruto dessa crise recente do Paraguai, e o palácio é o mesmo, está com as mesmas características, e é um palácio belíssimo, bem no centro de Assunção, e foi, naquele momento, foi tomado pelas tropas paraguais, ali se tornou o quartel-general do Brasil, ali viveu Caxias durante o tempo que permaneceu no Paraguai, há alguns meses, depois ele volta para o Brasil, mas ele fica há algum tempo lá. Você comenta que a guerra durou de 1864 até 1870, durou um tempo muito grande, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O Paraguai, como eu havia comentado, era uma terra bastante inóspita, não havia mapas, o deslocamento era difícil, você mandar um exército para cruzar quase que toda a América do Sul via fluvial, pelo Rio da Prata e pelo Rio Paraguai. Eu conto a história das rivalidades entre brasileiros e argentinos, que travaram a guerra em vários momentos, então isso tudo somado fez com que a guerra fosse uma coisa muito longa, quase seis anos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E sucesso sempre. Obrigado, foi um prazer vir aqui. Muito obrigada. Hoje no Arte Letra tivemos a presença de Moacir Assunção, autor do livro Nem Heróis, Nem Vilões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.